Ele falou, bom dia, good morning, I would like to buy a hole, eu gostaria de comprar, would like, gostaria to buy, comprar o que? Um buraco, o cara foi comprar um buraco, vai vendo, buraco é mais embaixo, sorry, I'm sorry, me desculpa, falou o sales assistant, o rapaz que trabalha lá, we are all out of holes, nós todos estamos, we are, nós estamos all out, estamos fora de buracos, não é fora de buracos, vai pensando o que é, vou explicar, we are all out of holes, o que ele quis dizer? Sold the last one yesterday, sold é o verbo sell, vender, vendido, foi vendido, eu vendi the last one, o último ontem, aí ele falou, bother, que saco, né? Aqui vamos fazer uma pausa para a gente poder pegar essa expressão que eu acho super interessante, que é be out of something, então vamos colocar aqui a nossa super expressão, então, legal? Então, vamos falar agora sobre essa expressão be out of, que significa estar em falta, né? Se você fala we are out of milk, o leite está em falta, não temos o leite, isso é muito usado no comércio, né? Você pede uma coisa, né? Do you have some coffee or do you have some coffee beans? Você tem alguns grãos de café, por exemplo, para vender? Sorry, we are out of coffee beans, a gente não tem grãos de café, o que é bem parecido com essa outra expressão aqui, que é também comumente usada, run out of something, é um phrasal verb, né? Run out of something, be out of something também é uma expressão, já o run out of something é um phrasal verb, também pode ser uma expressão, quer dizer, acabar, não tem mais. Então, no exemplo do leite, você pode dizer, we have run, né? We have run out of milk, a pessoa também pode dizer, we have run out of milk, olha, acabou o leite, não tem mais, né? O nosso estoque de leite acabou, essa que é a ideia do run out of milk, né? E você também pode dizer, we are out of milk, ou seja, está em falta. Então, uma coisa não tem, outra coisa acabou, mas é bem parecido be out of something e o run out of something. Então, o açúcar acabou, como é que a gente falaria, o açúcar acabou, né? Se você acabou na sua dispensa, você pode dizer, we ran out of sugar, né? Acabou. Se você estiver comprando em algum lugar e vai numa mercearia e tal, você pergunta, do you have some sugar? Tem algum açúcar aí? Oh, sorry, we are out of sugar. Essa seria a resposta mais padrão de um comércio. O run out of something pode ser usado em diferentes contextos também, beleza? Muito legal, run out. E você pode falar run out of energy também, né? Acabou a energia, né? Estou cansado, é run out of energy. E pode usar o que você quiser para dizer nesse sentido que não tem mais, que acabou. Beleza pura? Então, vamos dar prosseguimento. Então, vamos lá.